O clima de chuva não atrapalhou a entrega das mudanças feitas pela Prefeitura de Blumenau na Praça Victor Konder, que fica na frente. O coreto já foi pensado na acessibilidade, com uma rampa permitindo que pessoas com problemas de locomoção subam ao local tranquilamente. Uma apresentação de banda de gaiteiros já testou o espaço na manhã deste domingo, dia 1º de outubro de 2023. Alguns detalhes foram pensados nos milhares de turistas que registram todos os anos imagens em um dos cartões postais mais populares de Blumenau. O portal de fotos Ich liebe Blumenau foi recolocado em um ângulo melhor e também foi implantada uma barreira física para aumentar a segurança dos pedestres. A obra de revitalização da Praça Victor Konder foi desenvolvida e gerenciada pela Secretaria de Planejamento Urbano, com apoio da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana. O investimento foi de R$ 146 mil e completa o conjunto de benfeitorias que iniciou com a conclusão da Praça da Estação Unifique, entregue recentemente e que fica ao lado. Então, o nosso objetivo aqui é a revitalização de toda a Praça Victor Konder. O Coreto faz parte desse equipamento que vai estar à disposição para a comunidade na semana que inicia a nossa 38ª Oktoberfest e aqui tenho certeza que nós vamos já nessa semana ver várias bandinhas aqui e vamos ter oportunidade de confraternizar, ver os turistas se encantarem com esse espaço revitalizado, com tantas outras coisas que fizemos. Além do Coreto, foi revitalizada a iluminação pública, os jardins, toda uma estrutura ainda melhor com bancos para que a comunidade possa aqui ficar e se deliciar desse espaço. Então, esse é o nosso objetivo, transformar a cidade cada vez mais para as pessoas. Com certeza, nós estamos investindo nos espaços públicos para tornar um espaço de convivência das famílias, das crianças. E essa praça aqui, com certeza, é a praça mais visitada, tanto pelos blumenauenses como pelos nossos turistas, a mais fotografada. E não podia ficar fora dessa revitalização que nós estamos fazendo em todos os nossos espaços públicos aqui da cidade. Mais um espaço para a comunidade possa exercer o lazer, a cultura, a musicalidade. Desde a retirada da Macuca aqui, que migrou para a Praça Victor Konder, na Praça Estação Unifique, esse espaço vem sendo estudado, para que a gente devolva à sociedade blumenauense um novo espaço aqui para uso. E o Coreto é uma manifestação cultural, um equipamento público que vem sendo utilizado no país desde a década de 60. Exatamente para essas apresentações culturais, para esse lazer, para essa comunicação que tem que se fazer com a sociedade. Então, está aqui mais uma obra entregue, um equipamento turístico, cultural, de lazer, que esperamos que a comunidade blumenauense aproveite ao longo dos próximos anos. Projeto maravilhoso, né? Essa parceria Seúbe-Seplanta dando muito certo, né? Nosso projeto não é só centro, né? Quem mora nos bairros vê que a gente está levando essas flores, esse país agindo para os bairros também, né? Com novidades, né? Que é arco de coração de flores, com vases iluminados. Isso não existe em Santa Catarina, só em Blumenau. Então, é inovação que a Secretaria Seúbe-Seplanta trazendo para Blumenau, para que cada dia fica mais linda nessa cidade.